Salve, salve estudante do violão de sete cordas. Hoje o assunto é mais que especial, é um assunto bem recorrente. Sempre me perguntam, recebo mensagem e também recebo aí questões de alunos, de admiradores que querem saber sobre adquirir velocidade. É um assunto muito complexo, a gente poderia sentar aqui, conversar e ficar muito tempo falando, mas eu tentarei ser o mais objetivo com algumas dicas para você aí, para que você às vezes se oriente e siga pelo caminho certo aí no seu estudo. Meu nome é Bruno Vídeo, se você não me conhece, toda semana eu venho aqui com vídeos para o violão de sete cordas, para os seis também, mas tem bastante vídeo de baixaria aí, tá bom? Essa linguagem de acompanhar o samba, o choro e música instrumental aí que eu venho tanto divulgando aqui neste canal. Então eu te convido, se você é novo, a entrar aqui e conhecer, mas sem delongas, senta aí, eu acho que você vai curtir muito, além de falar eu também vou tocar. Então bora lá para essa aula aí que eu acho que vai ser bem útil para você que está estudando. Quando se fala em velocidade, a primeira coisa que me vem à cabeça é a gente tocar músicas rápidas, né? Onde tem a velocidade do BPM rápido, né? A gente pensa no samba enredo, por exemplo, tocar muito rápido, mas a velocidade ela não só se aplica a músicas rápidas como músicas que também são devagar, né? A gente pode pegar uma música devagar e colocar um fraseado rápido, usar uma figura rítmica como a fusa, por exemplo, que é mais rápida. Então acho que esse primeiro tópico poderia ser aplicando uma velocidade de forma correta, tá? Às vezes a gente vai tocar um samba enredo e o samba enredo tá às vezes bem rápido, né? E às vezes a gente vai, a gente pode tocar só assim, ó. Então assim, dessa forma aqui eu tô fazendo um fraseado lento numa música rápida. Isso aqui não quer dizer que eu tô exercendo toda a minha técnica da velocidade, por exemplo. Então a gente tem que tomar primeiro cuidado para ver aonde estão as técnicas, né? Onde estão as técnicas aplicadas a uma velocidade, determinada velocidade, mas onde eu vou aplicar de forma correta, tá bom? Acho que isso é bem interessante. Eu posso tocar, por exemplo, vamos pensar um naquele tempo, né? Então aqui, ó, só fraseado tranquilo, né? Então aqui já tem um fraseado rápido, né? Então ali, ó, eu mesclei um pouco, mas nessa parte que eu faço, ó, ó, você vê que tem um fraseado taca-taca-taca-taca-taca-tum, então é um fraseado rápido, onde eu vou ter que ter um impulsionamento ali, né? Vou desfalar assim, né? Do meu polegar para ele tocar mais rápido. Então ali eu tô aplicando uma velocidade é... de uma figura rítmica mais rápida dentro de uma música devagar. Então, já começa por aí para você separar na sua cabeça que não é sobre tocar músicas rápidas, que você vai aumentar a sua velocidade. Demorou? Segundo tópico é tenha paciência. Nossa, acho que poderia ser até o primeiro tópico, mas como eu já engajei naquele assunto, vamos para o segundo tópico, então. Por que que tenha paciência, né? E isso daí também é comprovado por vários alunos aqui que eu tenho, que eu já tive e que tenho ainda. A técnica, ela não é algo que vem do dia para a noite, então você vai levar um tempo para que você possa aí estar observando, no caso, melhoras significativas. Quando você começa a estudar, é muito perceptível se você está realmente engajado, estudando uma, duas horas por dia, você vai perceber uma evolução muito rápida. Depois que você já está estudando há dois, três anos, mesmo que você continue e na mesma pegada você começa a ver que, começa a observar que a evolução parece que não está sendo, né? Rápida, parece que está sendo lenta, lenta, lenta e cada vez mais lenta, até um ponto que você acha que você não está evoluindo nada. Não se engane nesse ponto, tenha paciência. Por que? Tem muitas técnicas e muitos atributos musicais que vêm com muito tempo e você vai amadurecendo, não o só, a sua técnica, mas também a sua musicalidade. E amadurecer, isso leva muito, muito tempo. Tem coisas que levam anos, então você precisa ter paciência, entendeu? E aí, claro, com o tempo, passando aos poucos, vai chegar um dia que você vai acordar e vai perceber que você evoluiu ou vai estar fazendo, por exemplo, uma cestina de forma muito mais consciente, madura, do que você fazia há um, dois anos atrás. Então, você vai sim observar. Então, por isso, a paciência para você poder enxergar isso aos poucos é muito, muito crucial nos seus estudos para você não desanimar. Eu acho que o terceiro tópico para você é reconhecer reconhecer as suas limitações. Vamos lá, esse é o ponto mais difícil, né? Para a gente reconhecer aonde a gente está naquele momento, né? Vou falar pessoalmente, tá bom? Eu tenho algumas limitações aí, inúmeras limitações, enfim, e eu reconheço isso. Tem pontos que eu consegui chegar e pontos que eu não consegui ainda. E antigamente, quando eu via músicos que eu admirava muito, que admiro até hoje, né? Eu queria chegar no ponto que eles chegaram, mas eles tiveram um processo dele e eu tive o meu. Então, cada um tem o seu processo para chegar até lá. Eu acredito que sempre, além disso, tem pessoas que têm geneticamente falando, eu não sei, posso estar errado, mas tem uma predisposição para conseguir fazer isso mais facilmente, mas quer dizer, se você não tiver, você também tem. Eu acho, por exemplo, que eu não tenho. O meu é garra, batalha, todo dia acordar, estudar e tocar um monte. Então, eu acho que com bastante esforço, bastante trabalho, você consegue chegar. Então, se você reconhece as suas limitações, você vai aos poucos, aos poucos, conseguindo ultrapassar cada barreira que você tiver na sua frente. O quarto tópico e também não menos importante é ter a disciplina nos seus estudos. Isso aí é inevitável. Não adianta você querer chegar a tocar rápido e tocar bonito sem estudar. É muito simples isso. E eu acho que é só isso. Se você mantém a disciplina, você chega lá. Mais um tópico e bem interessante que é não se enganar na sua velocidade, não querer tocar algo muito rápido e não tiver suando as notas. As notas têm que suar, têm que ficar bonito, têm que ter intensidade no toque, igualdade nas notas. Tá bom? Eu acho que é essa parte mais difícil que depois você acaba refinando o seu toque e percebendo como você está dando o ataque em cada nota. Então, um fraseado determinado tem que ter um ataque determinado. Isso daí leva muito tempo. Não adianta você também querer tocar muito rápido e o som está muito fraco. Bom, eu vou colocar um som agora. Vou colocar o fone aqui. Tá? Que eu não consigo colocar esse som sem aparecer aqui. Vou colocar um playback do mestre, grande mestre, Alceu Maia, que eu tenho até a honra de ter um vídeo aqui no canal com ele, tá? Você entrando no cavaco. É uma referência, então procure saber que aí tem uns playbacks dele na internet e eu peguei aqui como referência para esse tema de hoje. Vou colocar aqui e você vai ouvir então aqui eu acredito que está 128 bp se eu não me engano. Está bem legal para tocar. Então aqui é um belo exemplo para a gente adquirir velocidade. Vou fazer uma frase bem simples aqui, por exemplo. 3, 4. Então eu saí do sol menor, ó. 7. Então a primeira coisa quando você estiver estudando é sentir a velocidade. Então a conselho sempre precisa tocar harmonia primeiro, né? Para você sentir, achar o tempo e depois vem o fraseado, tá? Se você estiver tocando um fraseado, por exemplo, e ele estiver sonando. Vou tentar tocar aqui de forma errada, mas estiver tocando, Não tem som, não tem sonoridade. Então você vai tocar 1, 2, 3, 4. Então você tem que ouvir as notas que você está tocando. A intensidade delas tem que ser alta. O que quer dizer com isso é tocar rápido, mas tocar bonito. Se você estiver sentindo que não está legal, a velocidade não está massa, você não está conseguindo fazer, quer dizer que você não tem a técnica necessária para aquele, então abaixa a velocidade. Tá? Aí você toca um pouquinho mais lento. Ah, mas Bruno, eu quero tocar aqui, ó, na batucada. Então toca mais cinco. Ah, isso é o que eu consigo fazer agora. Então faz isso, tá? Aí a velocidade fraseada que estiver mais difícil pra você, estuda na velocidade menor até você chegar nessa velocidade aqui, tá bom? Então lembra disso, quer tocar nessa velocidade aqui, tem que tocar e você tem um show pra fazer, tenta fazer um fraseado mais leve aí, com notas mais fáceis se você tocar pra você não acabar também enganando, né? Não estiver tocando nada e fica aquele bololô, porque quando, quem tá ouvindo de fora que ouve, entendeu? Quem entende ouve, fala, eita, um bololô aí. Pra fechar esse assunto, que é um assunto que eu acredito que é muito extenso, tem inúmeras questões aí para ser faladas dentro desse assunto, então eu falei um pouquinho aqui de forma objetiva que eu achei que pode te ajudar. Lembra, antes de tudo, você tem que ter aí a vontade de evoluir, tá? não desanimar, pegar o violão todo dia e principalmente trabalhar a sua dificuldade. Lembra disso? Trabalha a dificuldade. Se você tem um fraseado, vamos imaginar, você tem lá, bom, esse fraseado aqui eu já tô tocando ele bonito, mas chega lá no meio da música, aí na hora que vem isso aqui, ó, putz, eu não consigo fazer isso aqui, ó, tá? Então trabalha essa dificuldade de fazer isso daqui, esse aqui é só um exemplo que eu inventei agora, então você foca na sua dificuldade, a facilidade não precisa, ah, eu já sei tocar aquela determinada música, não vai ficar tocando ela o dia todo, vai tocar uma música que você não sabe, isso daí é o que eu mais pego no pé dos meus alunos, tá? Isso daí é evidente que eu mais pego no pé, entendeu? É porque às vezes é cansativo a gente trabalhar a nossa dificuldade, porque a gente cansa, né? A gente tá às vezes no dia a dia, trabalha o dia todo, volta pra casa e tem que trabalhar na dificuldade, a cabeça cansa. Mas lembra, pelo menos um pouco da parte do seu estudo tem que ser trabalhar a dificuldade, porque só assim você vai evoluir, não na sua facilidade, né? Entendeu? Então a música você já toca há anos, você vai continuar tocando? Não, vai aprender uma coisa nova. Isso daí eu acho que é o mais importante de tudo aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha valido a pena pra você de alguma forma. Quer deixar aqui no comentário qualquer pergunta, qualquer tipo de coisa? Ah, Bruno, essa observação eu acho isso, aquilo? Deixa. Eu sou muito democrático, eu acredito que o canal aqui tá pra gente se comunicar, tá? E eu gosto sempre de estar recebendo comentários aí de você que tá estudando e tá evoluindo aí. Espero que você evolua aí sempre, sempre, sempre mais. Um abração e até a próxima.